Eu vou enxame, todos dizem que minha roupa é arrependada E vai comer, é só assim, o meu dia é perante de sua parada E a puri da sua roupa, o meu dia é muito larga Perante o que me enganar, não vale nem o seu trato Mas olha no teu lugar, o meu dia é todo enxame Bem mais fácil do que eu tenho, ela é a dor, o que me engana E a puri da sua roupa, o meu dia é muito larga Perante o que me engana, não vale nem o seu trato Mas a grana tem olhar, mas a grana tem olhar Mas a grana tem olhar, mas a grana tem olhar